Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para ativar ou desativar os sons do teclado. Se você não quer que saia sons ao digitar ou até mesmo que ele vibre quando você estiver digitando algo, eu vou te ensinar como desativar ou ativar este recurso, tá? No caso aqui como exemplo, quando você vai digitar aqui no teclado, ele faz um barulhinho e também fica vibrando. Se você quiser ativar ou desativar este recurso, vamos ver como fazer isto. Vamos clicar aqui em configurações, depois vamos clicar aqui em sons e vibração, tá? Sons e vibração, vamos rolar aqui para baixo até a opção controle de som, vibração do sistema. E aqui temos várias opções, no caso aqui, a primeira opção é som, som aqui do teclado da Samsung. E vamos desativar, se você quiser ativar, basta ativar aqui, se você quiser desativar, deixa branquinho aqui, ok? E no caso aqui temos a opção vibração, a mesma coisa, teclado Samsung. Vou desativar, se quiser ativar é só deixar azulzinho ou branco para desativado. Pronto, quando eu for então digitar aqui novamente, ele não vai mais vibrar e nem sair nenhum som do teclado, tá? Então é desta forma que você ativa ou desativa sons e vibrações do teclado aqui no Samsung Galaxy S21. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho